Oi, eu sou o Edu, esse é o canal Lockfish Shows. Eu sei que já é fevereiro, mas eu vim trazer pra vocês as minhas melhores leituras de 2023. E no ano passado eu não li tantos livros, porque eu tava fazendo TCC e finalizando a faculdade no primeiro semestre. Então os livros que eu vou trazer aqui são os melhores que eu li, mas não necessariamente todos os favoritos e cinco estrelas. Peço pra você já deixar o seu gostei ali embaixo, se inscrever no canal se é novo por aqui e ativar o sininho pra receber as notificações. E verifique se o sininho tá ativado na opção todos e não personalizado, pra que você receba todas as notificações. Se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu mencionar aqui, eu recomendo que você compre na Amazon. E se você utilizar os meus links que ficam ali embaixo na descrição, você apoia o canal. Inclusive você pode comprar qualquer coisa no site da Amazon, não precisa ser só livro. Então bora lá começar a falar dessas melhores leituras. Eu vou apresentar pra vocês as leituras numa ordem cronológica. Então não quer dizer que uma seja mais favorita que a outra, não tem nada a ver, tá? A primeira leitura que eu gostei muito no ano passado foi o substituto, foi minha primeira leitura do ano, inclusive. Foi uma leitura que eu gostei demais. E ela aborda a mitologia dos changelings. Sabe aquelas crianças trocadas de reino das fadas? Que as fadas deixam uma fada no lugar do bebê e roubam o bebê humano? Como faz um ano que eu li, eu não lembro tantos detalhes, mas eu lembro que eu gostei bastante. Tem uma narrativa bem adolescente, bem levinha de ler. E a cidade onde se passa a história, tiveram várias crianças que foram substituídas, vários changelings. E o protagonista é um deles, ele acaba sempre se questionando sobre quem ele realmente é, se ele é aquela criança filha dos pais dele mesmo ou não. Mesmo ele sabendo que ele é um changelings, ele fica, poxa, eu fui criado por esses meus pais, mas será que eu realmente posso me sentir filho deles ou não? Eu tô tomando o lugar do verdadeiro filho deles? Então tem esses questionamentos do protagonista e o livro tem uma vibe mais down, assim. Tem umas partes de luta, de entrar nas cortes do reino das fadas ali, corte silly, corte unseally. E eu realmente gostei bastante. A segunda leitura que eu quero falar pra vocês, assim como a primeira foi em e-book que eu li, que foi Socialidade Secreta, o primeiro livro, Rosa e Túmulo. É uma história que se passa na faculdade, a protagonista, ela começa na faculdade e tem várias sociedades secretas nessa faculdade dela. E ela faz tipo um estágio ali na faculdade dela e ela quer muito entrar pra uma sociedade e fazem um trote com ela e ela acha que é o trote de iniciação da faculdade, mas ela descobre que ela tá sendo recrutada pra outra sociedade que é a Rosa e Túmulo e que é uma sociedade secreta muito mais prestigiada que a anterior dela. E todo esse processo de recrutamento dela é muito engraçado, porque ela tá pensando que tá acontecendo uma coisa, mas é outra. Em alguns momentos dos rituais ali que eles fazem, com umas coisas tipo sangue falso, umas coisas assim, ela acha que é verdade. Então ela fica meio desesperada e ao mesmo tempo ela fica naquele jeito meio passivo-agressivo. Eu achei ela uma personagem bem divertida. A gente tem um romancezinho também. E ela fica naquela tentando descobrir se os amigos dela foram pra alguma sociedade secreta ou não. É como se fosse tipo o assunto da faculdade à sociedade secreta, sabe? É uma série que tem quatro livros e eu não lembro se eu cheguei a começar a ler o segundo, mas eu ainda quero dar continuidade pra essa série. Mas assim, não é uma série que eu vá dar prioridade ou que seja alguma coisa muito incrível, mas foi uma leitura realmente boa do ano passado. Outro livro que eu li em e-book, eu não lembro se foi pelo Kingdom Unlimited ou não, que foi o Quebre Seus Sapatinhos de Cristal, que é da Amanda Lovelace, que é a mesma autora de A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro, A Sereia... A Sereia é alguma coisa, a voz neste livro. Enfim, é a autora desses livros de poemas e eu lembro que eu gostei muito desse livro. Eu gosto de todos os livros dessa autora, todos que eu li eu gostei demais. E como sempre ela traz metáforas e comparações da vida com o tema que ela traz ali. E ela fala sobre a fragilidade dos sapatinhos de cristal e aquela coisa de meio que quebrar aquilo ali, quebrar aquele ciclo, então ela traz como representação essa questão do sapatinho de cristal. E eu realmente gostei bastante, a Amanda Lovelace é maravilhosa. Outra leitura que eu li do primeiro ao terceiro livro, fiz a leitura da trilogia completa no ano passado, foi a trilogia Tudo Pelo Jogo, que o primeiro livro é esse aqui, o Toca das Raposas. Eu não vou me alongar muito falando sobre essa série aqui, porque tem um vídeo no canal, sem spoiler, falando da trilogia inteira. É um vídeo que ficou muito legal, fiz uma introduçãozinha pra ele, assim, muito bonitinha. Então depois de terminar esse vídeo aqui, confiram lá. Mas nessa história aqui a gente tem um protagonista que ele tá fugindo. No começo a gente não sabe muito bem do que, e ele é recrutado pra uma faculdade, pra ele jogar por essa faculdade um esporte que a autora mesma criou aqui, que é o X. Esse X é uma mistura de hockey, eu não sei se fala hockey, se fala hockey, enfim, com lacrosse. E ele foi inventado por japoneses que tem ligação com a máfia da Yakuza. E a questão dele tá fugindo tem algo a ver com isso daí. E nesse time tem pessoas que conhecem o passado desse protagonista, e ele vai tentar a todo custo ocultar quem ele é. Mas alguns times rivais têm pessoas que conhecem ele, que sabem do passado dele e reconhecem ele. Então ele tá correndo muito perigo, e a história vai abordar essa coisa do jogo, do campeonato. E o jogo é muito legal de ler, é uma narrativa muito fluida da autora. Apesar de ter umas partes que foram um pouquinho confusas. E também na trilogia tem romance aquiliano, não no primeiro livro. Mas ao longo da trilogia você vem descobrindo mais os personagens. E justamente foram eles o que eu mais gostei na história. Os personagens têm um desenvolvimento muito legal durante toda a trilogia. Você consegue se apegar a eles, se preocupar com eles. E torcer pra que eles ganhem esse campeonato, pra que eles ganhem o jogo ali. Se tornem campeões do X. Todos os personagens são bem doidos, assim, bem surtados, sabe? Bem problemáticos, com a saúde mental, assim, bem fragilizada. E esse livro é recomendado pra maiores de 18 anos. Ele tem algumas coisas de violência, tem alguns gatilhos também. Então se informe bastante antes de você ler. Depois uma leitura que eu gostei muito também foi o livro da noite, da Holly Black. É uma série nova da autora que não se passa no universo das fadas. Pra quem não sabe, a Holly Black é a minha autora favorita. E esse é o primeiro romance adulto dela. A gente tem uma protagonista adulta aqui. Ela vive em um universo onde as pessoas conseguem manipular as sombras e também mudar a própria sombra. Então as pessoas conseguem fazer com que a sua sombra tenha asas, por exemplo. As sombras de algumas pessoas podem ser roubadas. As sombras conseguem atacar os outros também. Conseguem machucar as pessoas, sabe? E a gente tem um mistério aqui. Então ele é meio que um thriller policial. E ele tem uma atmosfera, assim, um pouco Dark Academia. E a gente descobre que o namorado da protagonista, o Charlie, ele tem um segredo. Isso traz um plot twist pra história que é muito legal. Então a gente tem cenas bastante tensas, meio thrillers, assim. Algumas cenas de ação bem legais também, que a Holly escreve muito bem. E a escrita dela aqui tá maravilhosa, como sempre. Então ele é uma fantasia urbana com uma atmosfera de Dark Academia. E que traz essa vibe de fantasia dark. Gostei muito dessa leitura. Ele é o primeiro de uma série. E eu espero que a autora lance logo a sequência. Depois eu li, antes do lançamento, por ser embaixador da Holly Black no Brasil. As Crônicas de Spider-Rick. Foi uma releitura. Eu já li essa série algumas vezes. Aqui tem os cinco livros da série principal. Então foi lançado em um volume único. E eu fiz o trabalho de consultoria pra editora, por ser embaixador da Holly. E a edição tá lindíssima. Ela é capa dura. Tem essa capa aqui com holografia. Então ela brilha. A gente tem um mapa aqui também. A diagramação tá muito linda. Tá cheio de ilustrações. E também é bem confortável de ler. E você já deve conhecer essa história aqui. Por conta do filme. Teve um filme da Nickelodeon em 2008, se eu não me engano. A gente tem a família Gracie nessa história. Que eles se mudam pra uma casa vitoriana. Que é do tio-avô deles. E lá eles encontram um livro que é desse tio-avô. Que é o Guia de Campo, do Arthur Spider-Rick. Onde ele catalogou vários seres encantados. Vários seres fantásticos. Que fazem parte do Reino das Fadas. Então tem trolls, gnomos, pixies, nixes, ogros, elfos. Enfim, várias fadas. Só que tem um ogro que é como se fosse o Rei dos Ogros. Que é o Mulgarat, que tá atrás desse livro. Então eles vão viver aventuras muito legais aqui. É um livro infanto-juvenil super legal. Com personagens super fofinhos. As ilustrações, que são do ilustrador Tony Deterlize. Deixam a história, assim, muito mais legal. Muito mais aconchegante. E não se engane. Apesar de ser uma leitura infanto-juvenil. Ele tem algumas cenas que são até um pouquinho fortes. Porque tem lutas, batalhas contra os seres encantados. E é meu showdown. Eu acho que vai ser pra sempre. Meu favorito da Holly Black. As Crônicas de Spider-Rick. E vocês podem ler nessa edição linda aqui. Que tá com um livro único. Então a história tem começo, meio e fim. Com os cinco livros da série principal. E eu falei série principal. Porque a série ganhou um spin-off. Três anos depois do lançamento. Que foi Beyond the Spider-Rick Chronicles. Essa série ainda não foi lançada aqui no Brasil. Mas a galera recorde quer comprar os direitos. Pra trazer ela. E ela traz os três livros. Que são A Canção da Ninfa. Um Problema Gigantesco. E O Rei Wyrm. A gente tem uma outra família aqui. Que descobre os seres encantados. Porque uma dessas crianças dessa família. Tem a visão. Ou seja. Ela consegue ver as fadas. Sem que as fadas queiram. Elas acabam encontrando os personagens da outra série. E eles vivem uma nova aventura. Porque tem esse tal do Rei Wyrm. O Wyrm é uma espécie de dragão. A gente tem o Wyvern. O Wyrm. E o outro tipo de dragão. Que eu esqueci agora. Mas é bem aquela coisa de RPG clássico. Tipo Dungeons & Dragons. Sabe? Que tem esses dragões. E esses dragões estão com uma batalha com os gigantes ali. E as crianças vão tentar resolver essa situação. Porque eles estão destruindo a cidade. Enfim. É uma trilogia muito gostosa de ler. Eu gostei bastante. E eu não vejo a hora de lançar no Brasil. Outra leitura que eu amei ano passado. Foi o Luar da Feiticeira de Ossos. É o primeiro livro de uma duologia. E eu gostei muito mesmo. Ela é uma romantasia. Ou seja. Um romance com fantasia. Onde a gente tem essas feiticeiras de ossos. Que elas conseguem. Através de ossos de animais que elas matam. Adquirir algum poder. Vários animais diferentes. Dão poderes diferentes para elas. E elas usam esses poderes para se tornarem barqueiras. Tipo o Caronte da mitologia grega. Então elas auxiliam os mortos. Ao caminho deles. Para os campos elíseos. Lá. Os outros campos. Enfim. Para uma deles seguirem o caminho. Sabe. Só que para elas se tornarem essas barqueiras. Elas tem que tocar lá uma flauta de osso. Que vai atrair o amor verdadeiro delas. E elas tem que matar o amor verdadeiro. Só que a gente vai ter um romance aí com o amor verdadeiro. Então é um amor proibido. Um amor de enemies to lovers. Ou seja. Inimigos que se apaixonam dentro dessa romantasia. E é muito legal que essas feiticeiras. Utilizam esses poderes dos ossos. E elas podem ter mais de um. Sabe. Elas podem ter o mais poderoso. E dois mais fraquinhos. Assim. E eles ajudam elas a ter habilidades muito legais. Gostei muito desse livro. Não vejo hora de ler a continuação. Ela vai ser lançada esse ano ainda. Eu acho. Pela Astral Cultural. E eu falei assim. Bem resumidamente. Porque tem um vídeo aqui no canal. Sem spoiler. Falando desse livro. Então depois confiram lá. Que o vídeo tá bem legal. Outra leitura que eu amei ano passado. Foi o Mago Revolucionário. Que é um livro nacional. Do Rafael Albuquerque. Que é professor na universidade. Onde eu fazia faculdade. E a gente tem aqui o universo. Que é Aracum. Aqui onde tá esse mapa. Gente. Olha esse mapa. Colorido. Lindo. Muito lindo esse mapa, né? E esse universo é inspirado no Brasil. E é inspirado também nos povos nativos. Daqui. Em indígenas. Em costumes indígenas. Só que ele é como se fosse uma distopia. Sabe? Porque ele traz coisas assim. Tipicamente brasileiras. Como animais. Por exemplo. Tem tamanduá. Arara. Aqui como até mostra na capa, né? E a gente tem os teurgistas aqui. Que eles aprendem um certo tipo de magia. E essa magia vai auxiliar os personagens aqui. O nosso protagonista. Numa batalha contra o governo. Uma coisa meio Jogos Vorazes. Porque o livro traz muitas questões políticas. Assim. Então é muito legal ver toda essa politicagem. Esses jogos de poder. A escrita do Rafael é muito boa. E tem um vlog de leitura muito legal aqui no canal. Falando sobre esse livro. Então não deixem de conferir o vlog também. Continuando. Falando dos livros nacionais aí. Eu li também A Calantopia. Que é um livro totalmente ilustrado. O autor. Que é o retículo. Ele é ilustrador. Então a gente tem aqui um livro repleto de ilustrações. Ilustrações bem coloridas. E esse livro traz o nosso folclore brasileiro. Ele se passa na década de 10 até década de 20. Se eu não estou enganado. E a gente tem uma aventura aqui. Com esses seres folclóricos. Que é muito legal. Inclusive o autor é fã do Tony Dieterleese. Que é o ilustrador das Crônicas de Spider-Rick. E eu acho muito lindo o trabalho dele. Gente. As ilustrações são muito maravilhosas. Eu gostei muito dessa leitura. Tem um vlog aqui no canal também. Sobre esse livro. Eu fiz bastante conteúdo específico. Sobre as minhas leituras do ano passado. E ficou um vlog bem bonitinho. Eu trouxe um estilo meio cinematográfico pra ele. Meio retrô assim. Pra combinar com a época em que passa a história. Enfim. Amei também essa leitura. E pra gente fechar essa parte aqui dos nacionais. Eu trouxe. E foi assim que tudo mudou. Da Thaís Bergman. Eu amei demais esse livro. Eu amo a Thaís. A Thaís é minha amiga. E eu já li alguns livros dela. Algumas histórias. Eu amei todas. E a melhor coisa da Thaís é a escrita. A escrita dela é muito, muito incrível. E nessa história aqui. A protagonista. A Nina. Ela se muda pra uma nova cidade. Após uma foto íntima dela ter sido vazada. E acaba acontecendo uma coisa meio parecida com uma amiga dela nessa cidade nova. E ela vai tentar fazer justiça ali com as próprias mãos. E ela vai se meter em cada confusão, gente. Cada perrengue. Que você sente na pele a personagem suando frio ali com as coisas que estão acontecendo. É um livro bem curtinho. Bem rapidinho de ler. Mas eu amei tanto, gente. Tanto, tanto essa leitura. Você consegue se envolver bem com os personagens. Com o romance. Ela acaba revendo um menino que estudou com ela na outra cidade. Que pode saber dessa foto que vazou. E ela fica com medo. Mas ao mesmo tempo ela tá se apaixonando por ele. É um romance bem gostosinho de ler. E traz essas questões, assim, bem importantes. Então, os livros da Thaís são histórias levinhas. Mas que sempre abordam algum assunto bem importante, sabe? Gostei muito, muito dessa leitura. A próxima que eu amei muito foi Ascensão das Trevas. Tem um vídeo aqui no canal específico falando sobre ele. Mas ele é uma fantasia que se passa no século XIX, se eu não me engano. Em Londres. Onde tem um mal aí das trevas prestes a ressurgir. E o nosso protagonista descobre ser descendente de uma dama que ajudou a destruir esse mal no passado. E ele vai pra um local onde ele vai aprender coisas sobre magia. Pra tentar lutar contra esse mal. Então a gente tem uma construção de personagens muito legal aqui. A escrita da autora é muito boa. Você consegue emergir muito fácil na leitura. Eu me senti o tempo todo muito dentro da história, sabe? Eu realmente gostei muito dessa história. Não vou falar muito aqui porque tem vídeo aqui no canal. E assim, tem um plot twist muito bom no final. Eu tô ansiosíssimo pra editora trazer a continuação. Eles vão trazer esse ano. E eu tô torcendo muito pra que seja tão bom quanto o primeiro. Gente, outro livro que eu amei foi mais um livro de fada. Que é O Encanto dos Corvos. Que é um livro único e que é da mesma autora de O Feitiço dos Espinhos. Que eu preciso ler também. E nesse livro, os seres humanos convivem com o povo das fadas. Mas mantêm certo distanciamento. Certo respeito. O mundo ali é de certa forma dividido, assim. E as fadas não conseguem criar. Eles não conseguem fazer arte. Então eles dependem muito dos humanos pra isso. E esse livro também é uma romantasia. Porque a nossa protagonista, ela é uma artista. Ela é uma pintora. Ela tem um ateliê. E vão várias fadas lá pra ela pintar quadros dessas fadas. E ela começa a fazer a pintura de uma fada ali. Um retrato. E ela capta uma coisa nos olhos desse homem fada. Que é um príncipe das fadas. Que ele queria esconder das pessoas. E ele fica muito atordoado com isso. E daí vai nascendo o romance dos dois. E a protagonista tá correndo perigo. A gente tem além das fadas também umas outras criaturas aqui. Que trabalham junto com a caçada. Eu não sei explicar, assim, muito detalhadamente. Mas é uma história que eu gostei muito. Eu gostei dessa parte das fadas, né? Eu amo o reino das fadas. É um tipo de história que eu sempre vou ler. E sempre vou gostar. E eu recomendo bastante. É uma leitura, assim, bem levinha. Bem tranquilinha de ler. E, assim, por ser livro único. Dá pra dar uma chance, né? A gente tá acabando, gente. Tá quase acabando. Uma outra leitura que eu gostei muito. Foi uma ficção científica. Que foi Eu Sou Número 4. Ele é o primeiro livro da série Os Legados de Loren. Que é uma série que tem sete livros. E todos têm, mais ou menos, assim, ó. Trezentos e poucas páginas. Nessa história aqui, os lorianos. Alguns deles que são chamados por números. E o protagonista é o número 4. Fugiram pra Terra quando eram crianças. E eles estão fugindo já há muito tempo desses mogadorianos. O protagonista aqui, ele já é adolescente. Então, já faz anos que eles fugiram de Loren. Eles estão fugindo desses mogadorianos. Que o próprio planeta deles, o mogadorian. Acabou sendo devastado. Eles sugaram todos os próprios recursos naturais. E eles querem os recursos de Loren ali. E eu não lembro muito porquê que eles estão atrás dos lorianos. Mas o Loren também tá bem devastado. Enfim, o protagonista tá fugindo. Os lorianos, de forma geral, estão fugindo. E eles têm que ficar separados por causa de uma magia lá. E eles só podem morrer na ordem do número deles. Então, pra que o número 4 morra, o número 1, 2 e 3 têm que morrer. E a história começa quando o número 3 morre. Morto por esses mogadorianos. E o nome da série é Os Legados de Loren. Porque os personagens aqui, os lorianos, eles vão adquirindo legados. Que são poderes. Tipo o Superman, que tem visão de calor. Tem aquele sopro congelante. Sabe? Esse tipo de coisa, assim. Esse tipo de poder. Então, a gente vai tendo a descoberta dos poderes desse personagem. Do protagonista, que é o John. Ele também tem um guardião. Então, cada loriano fugiu pra terra com um guardião. Que tá ajudando ele. E é basicamente um livro de fuga. Onde tem uma batalha final muito legal. Também tem o filme dessa história aqui. E é uma ficção científica adolescente. Então, o protagonista tá na escola. Aí tem um romancezinho com a menininha lá. Que o nome dela é Sarah, se eu não me engano. No primeiro livro, ela é uma personagem bem legal. E vamos ver como é que vai ser o romance a partir daí. Eu tava lendo o segundo, mas eu dei uma parada agora. Mas, enfim. Eu gostei muito da história. E eu sei que os livros não são mais tão fáceis de encontrar hoje. Mas, de repente, vocês podem assistir o filme pra ver se vocês acham legal. E, por fim, uma outra leitura que eu gostei muito. Foi Deus e Monstros. Que é o terceiro livro da trilogia Pássaro e Serpente. Eu não vou me estender muito nesse livro aqui. Porque vai ter um vídeo aqui no canal. Que já tá gravado. Eu vou editar e postar logo pra vocês. Mas é uma trilogia que ela se passa num lugar que é inspirado na França. E a nossa protagonista é uma bruxa. E a gente tem dois tipos de bruxa aqui. Que são as Dame Blanche e as Dame Rouge. As Dame Blanche, como a protagonista, a Louise. Elas utilizam a magia sugando a energia da natureza. Já as Dame Rouge, que são as damas vermelhas. Elas utilizam sangue como magia. Então é como se elas fizessem pequenos sacrifícios de sangue pra usar a magia. E aí a gente tem a igreja aqui dessa época. Se passa numa França como se fosse ali pelo século XVIII, XIX, por aí. E essa igreja tem os guardas, que são os chasseurs. Que o objetivo deles é matar as bruxas, colocá-las na fogueira. E eles têm uma espécie de espada, daga, que é a balizada. Que protege eles contra as magias das bruxas. Então a gente tem aqui um romance que se inicia entre um desses chasseurs. E a nossa protagonista aqui é uma bruxa. Então é um livro de enemies to lovers, inimigos que se apaixonam. É uma romantasia, né? Um romance com fantasia. E ele tem bastante fantasia. E é um romance slow burn, eu gostei muito. E a protagonista é muito divertida. Ela é muito engraçada. E assistam o vídeo da trilogia quando eu trouxer, porque não vai ter spoiler. Então esses livros aqui, e também os que eu não tenho físico aqui, que eu mostrei em e-book, foram as minhas melhores leituras de 2023. Me conta ali embaixo, nos comentários, se você já leu algum desses livros. O que você achou. Ou se esse vídeo deixou vocês com vontade de ler eles. E se vocês quiserem saber das minhas leituras mais em tempo real. Assim eu sempre estou postando sobre elas nas minhas redes sociais. Todas são arroba luckfishels. E lembrando mais uma vez, que se você quiser apoiar o canal, é só você utilizar os links da Amazon, que ficam ali embaixo na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!